No programa de hoje vamos falar sobre uma entidade que existe em Tubarão já há 54 anos. É o Lar da Menina. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e mais um programa Cidadania. Hoje nós estamos recebendo aqui o senhor Luiz de Abreu Vicente, ele que é presidente da Associação dos Amigos do Lar da Menina. O Lar da Menina que faz um trabalho aqui em Tubarão, existe em todo o Brasil, em alguns países e faz um trabalho especial aqui em Tubarão já há 54 anos. Senhor Luiz, primeiro quero agradecer a presença do senhor aqui no programa Cidadania pela primeira vez para falar do trabalho e um pouquinho da história também do Lar da Menina aqui em Tubarão. Obrigado pela participação. Muito obrigado também pela oportunidade, em nome do Lar da Menina, em nome das irmãs, em nome de todos os funcionários que lá trabalham, que lá prestam esse trabalho que é essencial para a educação, para a nossa criança de Tubarão. Eu quero agradecer essa oportunidade e com certeza, assim, em Tubarão poucas pessoas sabem a atividade que realmente se desenvolve no Lar da Menina. Muitas pessoas ouvem falar do Lar da Menina, mas não conhecem o trabalho que as irmãs fazem, há quanto tempo elas estão aqui e qual é o objetivo fundamental que a gente tem lá no Lar da Menina. Senhor Luiz, então falando na questão do Lar da Menina, até para o nosso telespectador conhecer um pouco, como é que chegou a Tubarão o Lar da Menina e o que é de fato o Lar da Menina? Quem atende essa entidade? O Lar da Menina é uma entidade que ela nasceu já há muitos anos atrás, em época de pós-guerra, nasceu lá na Itália, na cidade de Bergamo, pela congregação das irmãs Sacramentina, que teve a irmã Gertrudes, a irmã Gertrudes, como fundadora lá. E a finalidade do Lar na época, quando ela foi criada, era ajudar as famílias que tinham crianças desamparadas, né, pós-guerra, de famílias pouco orientadas, aquelas coisas todas, assim, né. Tanto é que o início do Lar da Menina, o nome era Lar da Menina Abandonada. Esse era o título que o Lar da Menina tinha, né. E depois, ao longo dos anos, ela foi se adaptando à realidade, né. Hoje, a realidade da menina abandonada já não justifica mais. Então, o Lar da Menina transformou-se em uma escola de trabalho filantrópico, né, com a ajuda do governo federal, através do Fundeb, a gente recebe uma verba. Certo. E estamos no Brasil, aqui em Tubarão, já há 54 anos, conforme tu já mencionou. Inclusive, já fez aniversário. É, já fez aniversário. Esse ano está comemorando os seus 54 anos, né. E a finalidade é a educação infantil. Sr. Luiz, aqui na região só existe dois municípios, né, que tem o Lar da Menina, é isso? É, aqui, próximo de nós tem aqui em Meleiros, né, que tem uma casa também, e aqui em Tubarão. E a nossa matriz, como seria, assim, considerado, né, é Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E Santa Catarina, existe mais alguma casa? Em Santa Catarina, não. Em Santa Catarina, só as duas cidades que tem essa entidade, o Lar da Menina. Como é que trabalha o Lar da Menina, aqui em Tubarão especificamente, Sr. Luiz? Trabalha com a educação? Tem profissionais ali, né, na entidade? É, o Lar da Menina, ela trabalha na prevenção, né, da educação infantil. Então, nós temos ali crianças, assim, ó, após, após fralda, vamos dizer assim, em torno de, próximo dos dois anos, e a criança vai até os seis anos, né, então ela funciona como se fosse creche. Correto. Lá nós temos um quadro de funcionário, com professores, com pedagogos formados, né, nós temos trabalho médico, assistência médica lá, a gente, quando precisa, a gente tem, né, nós temos trabalho dentário, dentista, voluntário, todos esses trabalhos são voluntários, né, para o Lar da Menina, e tem uns lá, os professores, né, que trabalham com as crianças, com toda a educação, porque hoje, a realidade da educação no Brasil, hoje, e no mundo, é outra, né, antigamente, a gente, basicamente, era educado em casa, né, e na escola você ia receber a parte pedagógica, e hoje não, né, hoje o pai, por via de ter que trabalhar, pai e mãe trabalham fora, hoje, a criança já vai para lá, neném, né, então a educação acaba sendo da própria escola. A escola é uma extensão da casa. É uma extensão da casa, então lá a criança já sai de lá, entra lá, toda a educação infantil, toda a educação pré, né, e pré-escolar, quando a criança sai de lá, já sai semi-alfabetizado, né, a criança já sai com outro nível, já, tanto é que a criança que sai de lá e vai para o primeiro ano escolar, já vai com, às vezes, até com dificuldade, chega na escola pública e já está avançada, a criança já está sabendo coisas que outros, infelizmente, não têm, né, então essa é a finalidade principal do Lar da Menina. Sr. Luiz, a idade, o senhor falou ali, dois anos, vai até então mais ou menos seis anos, quantas crianças hoje atendem o Lar da Menina? É, o Lar, a quantidade de crianças é muito variável de um ano para o outro, né, esse ano a gente está com aproximadamente 240 crianças, que elas têm crianças em tempo integral, né, tem crianças que entram lá às sete da manhã e só vão embora às sete da noite. Então, ele tem café, tem almoço, tem brincadeiras, tem a parte cultural, né, tem tudo lá dentro do Lar até às sete da noite. Tem criança que até sai até um pouco mais, né, dependendo do pai, porque, assim, ó, a prioridade do Lar da Menina é muito em torno do pai e mãe que trabalham fora. A gente dá essa prioridade, né, e também, lógico, sem esquecer os mais carentes, né, os mais carentes também têm a sua prioridade. Mas, normalmente, a gente dá um pouco mais de prioridade para a criança que o pai e a mãe trabalham fora, né, porque é o respaldo que eles têm e aonde deixar o filho, né, porque, senão, se o pai e a mãe trabalham fora, não tem onde deixar a sua criança, né. Vamos dizer assim que isso é um critério mais forte, né, para chegar ao Lar da Menina. Isso, é um dos critérios levados em base lá, né, pela nossa assistente social que a gente tem lá, que faz uma análise, né, isso acontece sempre agora, daqui para frente a gente já começa a analisar os candidatos para o ano que vem, né, então a prioridade sempre é mais o pai e a mãe que trabalham fora, justamente para dar esse respaldo que hoje, infelizmente, pai e mãe, se não trabalhar, a situação fica mais difícil ainda, né. É mais difícil, né. Correto, senhor Luiz, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o Lar da Menina, que este ano em Tubarão completa 54 anos. O senhor Luiz de Abreu Vicente, ele é presidente da Associação dos Amigos do Lar da Menina, e está aqui conosco para conversar um pouco sobre essa entidade que faz esse trabalho aqui em Tubarão. Senhor Luiz, até nós estamos conversando aqui no intervalo, né, das prioridades. O Lar da Menina, ele não atende só crianças carentes, né, atende outro tipo de criança, justamente aqueles pais que trabalham o dia todo, como o senhor citou no bloco passado. Não dá para atender só crianças carentes também, né, porque tem essas prioridades. É, exatamente, assim, ó, por causa de, em função da dificuldade, do custo, que é uma casa igual ao Lar da Menina, que é uma casa, né, de tamanhos enormes, né, e tem um custo muito alto. E lá no Lar da Menina, a gente desenvolve muitos outros trabalhos, além da educação, né. Lá nós temos um trabalho lá que tem senhoras que vão para lá fazer orações na capela, nós temos um trabalho de brechó, que é onde a gente... Já é tradicional, até, né. É tradicional para a Anguera Fundos, né. Nós temos artesanato lá no Lar da Menina, nós temos escola de música, né, nós temos outras atividades no Lar da Menina, né, e tudo isso demanda custo, né. Que é para um público diferente. E é para um público diferenciado da criança, né. E para manter a escola, a gente depende, primeiro, de convênio com o governo. E o governo prioriza a educação. Claro. Então, o governo prioriza a educação. Então, um dos fatos principais é o pai e mãe que trabalham fora. Que a gente foca muito nesse item, né, porque senão o pai não teria onde deixar a criança. E hoje, se for pagar uma cuidadora, hoje é muito mais caro do que deixar numa entidade, assim, né. Justamente. Então, essa é uma das prioridades. E, em segundo lugar, jamais desprezamos os mais necessitados, né. As crianças que têm necessidades, que estão de famílias carentes também, né, têm sua prioridade, têm sua análise, né. A gente cuida muito, assim, a gente até pede, né. Porque tem mãe que, às vezes, não trabalha fora, não se dedica à sua própria família e quer deixar a criança lá no lar. Aí não dá. Aí não dá, né. Aí a gente já teve casos até, assim, triste da nossa assistência social fazer a visita que é normal em residência e chega lá e a mãe está no computador brincando na internet, né. E aí quer que o filho fique no lar da menina. Esse tipo de coisa, a gente, infelizmente... E prejudica até o próprio trabalho, né. Prejudica o próprio trabalho, né. Então, a gente pede até, assim, a colaboração dessas pessoas, né. Porque aí um pai e mãe que quer trabalhar, que está produzindo para o país, né. Porque quem trabalha, produz pouco, ou mais, um mais, outro menos, mas produz, né. E aí a gente não tem como atender. Então, essa dificuldade a gente encontra muito também no lar. Seu Luiz, as crianças que são atendidas ali, o senhor falou da questão da estrutura para manter, tem a questão do Fundeb, as campanhas, né. Existe outra forma de arrecadação que vocês têm ali no lar da menina? É, ali a gente, anualmente, a gente não para, né. Está sempre fazendo esse trabalho. A nossa equipe de voluntários, como o nome próprio já disse, somos todos voluntários. É um grupo de amigos muito grande. Eu apenas sou considerado como presidente, porque como toda diretoria, isso acontece. Mas a gente é um grupo e trabalha todo mundo unido, né. Nós temos muitas pessoas em Tubarão, de bom coração, empresas que colaboram conosco, que ajudam. Nós temos aí o doutor Arari, que é um médico conceituado em Tubarão. Nós temos o senhor Luiz Paulo, que é outro empresário conceituado. E tem outras empresas, né, que a gente não vai citar o nome, mas tem muitas empresas que colaboram. Porque se eles não colaborassem, também já teria fechado, com certeza, né. Porque hoje, assim, através do Fundeb, a gente recebe em torno de 67, 68 mil reais por mês. São apenas 10 parcelas, não são o ano todo. E tu sabe que toda empresa, ela tem uma folha de pagamento de 13 meses. Tem os 12 e mais as férias, 10 terceiro, esses custos todos, né. E nada disso é parcelado. E nada disso é parcelado. Tudo isso tem que ser pago na hora, né. Então essa dificuldade a gente tem. Nós estamos lá no Vermelho, considerando o que vem do governo e considerando o que se gasta, é em torno de quase 20 mil reais por mês, nós estamos no Vermelho. Então quem que cobre isso? São os pais, tem pais de bom coração também, que ajudam com um pouquinho, mas ajudam, né. Tem as empresas, como eu falei, que ajudam. Tem esse trabalho que a gente faz. Tem as professoras lá, que são um grupo abenegado, né, que são professoras, mas elas estão fazendo rifinha, fazendo promoção, né, fazendo esse trabalho. Hoje, assim, ó, a parte das irmãs que trabalharam e durante a sua vida também trabalharam em serviços públicos, foram professoras em escola, que trabalharam. Hoje o próprio salário delas é encaixado nas despesas do lar. Então o que elas recebem, que poderia ser para uso próprio, que foi um trabalho prestado na comunidade, trabalho prestado fora do lar da menina, é encaixado também ali. Então tudo isso a gente soma. Aí chega no final do mês, tem mês lá que as irmãs choram, porque dá zero a zero, como diz o outro. Quando dá zero a zero, elas até ficam contentes. Elas choram de emoção, como diz o outro, né, mas tem mês que fica no Vermelho. Então aí é que entra a parte da associação, né, que a gente tem lá um fundo que a gente faz em festa junina, essas promoções, tudo são depositados em banco e ficados à disposição das irmãs. Então todo mês, quando elas precisam, a gente entra com essa nossa parte, né, e cobre essa diferença para que os trabalhos sejam todos eles colocados em dia. Existe um limite de crianças para atender ali de ano para ano, senhor Luiz? Por exemplo, o senhor falou que esse ano tem 240 crianças, né, fora as crianças que vão até a escola, como o senhor, como nós estávamos conversando aqui, que vão ali para tomar um café, almoçar, também existe isso, né, que não são crianças matriculadas na escola, é isso? Sim, existe esse tipo de criança, existe o SAEF, que eu falei, né, que é as crianças que já estão em idade escolar, que elas vão para lá em período não integral, mas tem grupo de manhã, grupo de tarde, e dependendo do grupo, também almoço, também no lar da menina, né, também faz parte, já são crianças em idade de escola, mas às vezes o pai não tem onde deixar, no período da tarde, período da manhã, essas crianças ficam lá, né, então a gente faz esse trabalho também, lá no lar da menina. Quando é que começa mais ou menos as matrículas, senhor Luiz? Como é que é feito esse processo de matrícula? Porque o senhor disse que tem as prioridades ali, né? É, a matrícula, assim, normalmente de um ano para o outro a gente já começa a fazer o análise, né, então as pessoas interessadas, elas se dirigem até o lar da menina, elas vão receber lá um formulário, né, agora, daqui para frente, até o final do ano já está sendo feito, já está sendo colocado através da nossa secretaria à disposição, das famílias interessadas, né, para poder a gente fazer o análise, quando chegar no final do ano, a gente já está com esse número já contabilizado direitinho. O lar da menina, assim, ó, hoje, o lar da menina já teve um número maior do que tem hoje e poderia ter um número maior do que também tem hoje, mas por que não tem? Porque a gente tem que se adaptar ao custo, né? Claro. Então, se a gente recebe X, não adianta a gente encher lá de criança e amanhã não tem como pagar professor, não tem como pagar pessoal de limpeza, não ter alimentação e dar uma educação de péssima qualidade, né? Então a gente tem que se adaptar, né? De acordo com a estrutura, quantas crianças hoje poderiam ser atendidas no lar da menina, seu Luiz? Olha, assim, ó, se houvesse uma colaboração de governo, nós podíamos chegar a 300 crianças até, né? 300 crianças. Podia ter um número maior, né? Porque hoje nós temos salas lá no lar da menina que são utilizadas com outros objetivos, mas justamente em função de que não tem como a gente aumentar esse número, porque, como eu já falei, o custo é limitado, né? Então a gente prioriza muito a qualidade do ensino. Claro. Então não adianta botar numa sala, porque a própria lei não permite, por exemplo, se você botar 20 crianças, você tem que ter um professor. Se você botar 21 crianças, você já tem que ter dois professores. Então, dois professores... Aumenta o custo. Aumenta, dobra, né? Dobra o custo, né? Você sabe que hoje um professor, infelizmente a gente gostaria de pagar melhor para o nosso professor lá, mas não temos condições, né? Então a gente só paga aquilo que a lei realmente permite e aquilo que o orçamento aceita, como dizem o outro, né? Ok. Seu Luiz, nós vamos fazer mais um intervalo no programa Cidadania e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco falando sobre o trabalho realizado no Lar da Menina de Tubarão. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o trabalho realizado no Lar da Menina de Tubarão. Estou aqui com o seu Luiz Vicente, ele que é presidente da Associação dos Amigos do Lar da Menina. Seu Luiz, vocês estão preparando, já estão trabalhando com uma campanha justamente para angariar fundos para o atendimento realizado no Lar da Menina. Como é que é essa campanha? Como é que vai ser feito? Se já está na rua? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? É, nós lançamos agora, assim como a gente já falou no início todos os anos, uma atividade para poder cobrir as despesas, né? Correto. Então nós lançamos agora uma ação entre amigos, né? Que popularmente a gente chama de rifa, né? Que vai correr no dia 12 de dezembro, já está na praça. Então custa apenas 10 reais o bilhete, né? É fácil de as pessoas que quiserem nos ajudar com 10 reais, é só entrar em contato nesse telefone que a gente vai no local, né? Então nós já estamos vendendo. A finalidade é exatamente essa, cobrir essas despesas, cobrir as diferenças que a gente tem todos os meses, né? E nós temos lá, além da pessoa estar nos ajudando com 10 reais, ajudando as atividades do lar, ela ainda pode ganhar um prêmio que a gente considera simbólico, mas é um prêmio, né? Então no primeiro número da Loteria Federal, são 6 mil reais de prêmio. E depois a cada primeiro, segundo, terceiro e quarto prêmio, mil reais, né? Então a pessoa pode ainda ganhar um desses prêmios e estará nos ajudando a manter as despesas, né? Então com 10 reais, evidentemente que é com a dificuldade que todo mundo passa hoje, e para uns é muito, para outros nem tanto, né? Mas para nós é muito, né? E mais o sentido que é realmente ajudar a entidade. E mais o sentido que é estar ajudando, né? Porque com 10 reais eu faço uma mega cena, tudo bem, mas não está ajudando o lar da menina, né? Se hoje o lar da menina, assim, a gente sempre gosta de enfatizar muito isso, se hoje você não encontra criança batendo no vidro do seu carro, incomodando na rua, pais com problema de trabalhar porque não tem onde deixar o seu filho, é porque hoje uma escola, uma creche particular hoje não é menos que 400, 500 reais por mês, meio período, o nosso lá é período integral, né? Então nós dependemos muito desse trabalho que o lar da menina faz. Eu gostaria até de salientar aqui as irmãs lá, né? Nós temos hoje a irmã Ângela, que é uma irmã que veio da Itália, que está conosco lá já há esses 54 anos, né? Veio da Itália, veio uma jovenzinha e está lá até hoje com 80, e ela não gosta, mas com 80 e mais alguma coisa, trabalhando como qualquer jovem lá, atendendo as crianças. E tem a irmã Maria, a irmã Ângela, a irmã Maria, a irmã Conceição. Realmente é uma doação, né? É, tudo doação, né? Pessoas que desde jovem, né? E que hoje está difícil, hoje tu vê que a renovação, tanto de padre como das irmãs, hoje, está se tornando cada dia mais raro, né? Não tem mais pessoas dispostas a dedicar sua própria vida em prol do outro, né? Muito pouco, infelizmente, né? Hoje o que a gente vê no noticiário, infelizmente, é tudo só coisa pesada, né? E o lar da menina é a coisa mais leve que tem para nós ajudar. Então com 10 reais a gente apela, com 10 reais você estará nos ajudando e muito a manter esses trabalhos. Seu Luiz, quem quiser adquirir, né? Esse, esse, essa rifa, esse bilhete da rifa, como é que faz? É, ele pode entrar em contato com um desses três telefones, né? Que a gente já está anunciando, parece que está na tela, né? Vamos lá, é o 3622-0894? Isso. E o 3626-0628 e o 9911-72524? É, esses telefones são telefones da secretaria, um deles é da minha própria residência, né? Pode ligar para mim que eu vou prontamente aonde for preciso, né? E a gente vai buscar... Existem alguns locais também de fora do lado da menina? Existe a secretaria da escola, tá? Para quem quiser visitar lá, já aproveita para conhecer e vai lá visitar, já tem a secretaria que também os funcionários estão lá para atender e tem espalhado pela cidade, vários locais, várias pessoas que estão pegando blocos para ajudar a vender. Nós até apelamos, se você pode ajudar, tem condições dentro da sua empresa, é uma pessoa que tem liderança, pode pegar um bloco lá conosco sem compromisso, se não vender, devolve, mas se puder ajudar, a gente aceita, né? Cada bloquinho tem quantos bilhetes? Cada bloco tem 10 bilhetes, né? São em torno de 100... Não é difícil, né? Não é difícil vender, né? O cara, quem hoje não tem 10 amigos, né? Poderia vender um para cada amigo, né? Então a gente apela para essas pessoas, para as empresas que possam nos ajudar, porque como eu falei, né? O lado da menina é aquela entidade que ajuda na educação da nossa criança carente e da nossa criança que o pai tem dificuldade hoje para deixar em algum lugar, né? E até mesmo para deixar com que as avós também fiquem um pouco mais tranquilas, né? Descansadas. Porque muitas dessas crianças que a gente está cuidando hoje são as avós, né? Justamente. E aí, se a avó a vez viveu, trabalhou e agora que ela podia descansar, tem que cuidar do neto, né? Então o lar da menina está lá para isso, mas se não houver ajuda, se não houver colaboração das pessoas, assim, a gente não quer ser trágico, mas a dificuldade do lar se torna cada dia mais e mais difícil, né? Aqui, como temos o exemplo, né? Que tomara que dê certo, está dando certo, o hospital já foi de uma congregação, hoje é de outra, né? Por quê? Porque aí não teve irmã para renovar. E o lar da menina está indo para o mesmo caminho, infelizmente, né? Se não houver uma renovação, se não houver apoio das pessoas, a tendência amanhã é deixar de ser uma escola filantrópica e passar a ser uma escola privada, né? Que aí você, em vez de botar uma criança lá com um custo bem menor, vai custar bem mais caro. Ok, então aí o pedido, né? Do senhor Luiz para que as pessoas colaborem aí com essa rifa para ajudar o lar da menina. Senhor Luiz, obrigado pela participação aqui no programa Cidadania e tomara que o resultado aí dessa venda, né? E com certeza vai ser da rifa para ajudar o lar da menina e seja positivo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo espaço, né? Que Deus abençoe a emissora. Agradeço a direção que abre esse espaço para a gente também, que é um trabalho fantástico, Um trabalho voluntário também, não deixa de ser, né? Claro. É um trabalho da imprensa, mas é um trabalho voluntário abrir espaço para a gente. Quando vocês têm muito, muito mais coisas importantes ou até mais relevantes para tratar, né? Então, em nome de todas as irmãs, em especial a irmã Ângela, que é a nossa coordenadora geral, né? Irmã Maria. A gente agradece em nome de todos os funcionários essa oportunidade, porque é com esse dinheiro, com essa ajuda que nós vamos manter o lar de pé. Ok, mas o trabalho de vocês também é muito relevante, senhor Luiz. É muito importante para toda a sociedade. Por isso a gente está aqui com vocês, tá certo? Certo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. O programa Cidadania fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.